Bom dia! Oi, amores! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos começar o nosso dia bem feliz? Manda um beijo pra tia, um abraço assim bem gostoso. Quero sentir o abraço de vocês. Deixa eu ver quem que tá abraçando assim, ó. Ai, que delícia de abraço! Muito bem! Estamos prontos pra começar o nosso dia? Sim! Bom dia, coleguinha, como vai? Muito bem! Bom dia, coleguinha, como vai? Muito bem! Um abraço apertado, um sorriso delicado. Bom dia, coleguinha, como vai? Muito bem! E vocês, tá bem? Levanta aí a mão quem está bem. Oba! Tá todo mundo bem, graças a Deus, né? Que dia é hoje, hein, gente? Vamos ver o nosso calendário? Hoje é dia 20! Hoje é quarta-feira, dia de alegria! E a nossa janelinha do tempo, como está? Chuvinha! Eu vi chuvinha lá fora. Será? Ou já passou? Mas eu vi uma chuvinha. E você, viu também? Muito bem! Quem é que está aí? Quero ver quem já está aí. Já estão preparados? Quem está com a sua fichinha? Tia Carol vai fazer a chamadinha, hein? Vamos começar? Iana Lise, Maria Isis, Maria Sofia, João Miguel, Luíse, Ágata, Bernardo, Maria Eduarda, Enzo, Joaquim Pietro, Isis Cristina, Sofia, Valentina, Maria Laura, Ana Cecília e Vitória Flávia. Muito bem! Todo mundo tem a fichinha? Certo! Agora a gente vai usar o nosso dedinho para contar quantas letrinhas tem no seu nome. Quem é que já sabe contar? Pede ajuda para a mamãe. Vamos ver aqui uma fichinha. Vamos ver aqui a fichinha do Enzo. Vamos contar quantas letrinhas tem na fichinha do Enzo. E você vai fazer com a sua, tá bom? Vamos lá! Uma, duas, três, quatro. O nome do Enzo tem quatro letrinhas. E o seu nome? Você já fez? Contou? Quantas letrinhas tem? Vale contar, hein? Pede ajuda para a mamãe se o seu nome for muito grande. Tá certo? E outra coisinha que a gente vai fazer? Vamos procurar a letrinha E. É, 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 faz a estrelinha. É, 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 faz a estrelinha. Quem tem a letra E no nome? Vamos procurar. Eu vou para outro nome agora. Eu vou para o nome de quem? Para o nome da Valentina. O nome da Valentina tem a letra E. Vamos procurar. Vamos lá! E você também encontrou? Quem encontrar a letrinha E no seu nome, vale pintar. Você pode usar qualquer cor que você queira. E você vai pintar a letrinha E. Tá bom? Joia, 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 joia. E vamos dar continuidade? Hoje a tia Carol vai conversar um pouquinho com vocês e eu vou apresentar uma coisa muito legal. Um homem chamado Monteiro Lobato. Ele é um grande autor. Ele escrevia muitos livros para as crianças. Quem é que gosta de historinha aí? Eita, eu também gosto de historinha. A mamãe conta a historinha para vocês? Conta sim. A tia Carol colocou aqui, ó, várias historinhas, ó. E o Monteiro Lobato, ele escreveu uma historinha muito conhecida, chamada Sítio do Pica-Pau Amarelo. É uma historinha cheia de personagens legais. Vamos conhecer? Vem comigo, que eu vou apresentar. Esse daqui é o Monteiro Lobato. Ele que escreveu a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele é um grande autor. Gostava muito de escrever literatura infantil. E vamos dando continuidade para a gente conhecer. Vamos deixar de seguir, né? Para a gente conhecer todos os personagens, tá certo? Olha só quem apareceu. Quem conhece essa menina? Ela é uma boneca. Pode deixar, continuando, para eles verem. Olha, a Emília é uma boneca feita de pano. Olha só. E ela foi costurada a partir de uma saia velha, né? O cabelinho dela, o vermelho com o amarelo. E ela tomou a pílula e ficou uma boneca falante. Olha só quem foi que chegou aqui. Essa é a Narizinho. O nome dela é Lúcia. Só que ela recebeu esse apelido porque ela tem o narizinho bem arrebitado. Olha que linda que a Lúcia é. Não é, gente? Ela é gentil, carinhosa, inteligente. Olha aqui. Que linda a Narizinho. E esse amiguinho é o Pedrinho. Ele é um garoto de 10 anos e ele gosta muito de brincar, certo? E de caçar. Ele caça onças e sarsis. Eita, que Pedrinho esperto. Está vendo aqui o Pedrinho? Olha o Pedrinho e a Narizinho brincando juntos. Legal, né? Olha, gente. Essa daqui é a Dona Benta. Ela é vovó do Pedrinho e da Narizinho. Está vendo? A vovó, Dona Benta, ela é uma contadora de histórias. E ela gosta muito de levar as crianças lá para o sítio dela que ela mora. Ela conta muitas histórias. Olha aqui. E essa daqui? Vocês conhecem? Essa é a Tia Anastácia. Ela gosta de fazer comidas deliciosas. Olha aí que delícia. Ela prepara bolos, comidinhas gostosas. Ela cuida da casa e dos animais. E esse é o Visconde de Sabugosa. Ele é um boneco. Ele foi feito a partir de um sabugo de milho. E sabe aonde ele foi parar? Lá na biblioteca. O Pedrinho deixou ele lá. E sabe o que foi que aconteceu? Ele virou um homem muito inteligente. Ele faz experiências. E ele gosta muito de estudar. Nossa! O Visconde, ó. É muito legal. Né? E ele desenvolveu uma porção mágica. E ele diz assim, ó. O pó. Visconde, Visconde. Visconde, você é muito esperto, hein? Esses são os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem foi que gostou de conhecer os personagens lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Você gostou? Que legal! Vamos ouvir uma música? Quem gosta? Vamos lá? E aí, gente? Quem é que vai assistir a historinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Oba! Tem muitas histórias que falam dos personagens que a Tia Carol acabou de apresentar para vocês. Pede para a mamãe colocar para você assistir e conhecer muitas e muitas histórias. Combinado? Agora, a gente vai fazer uma atividade. Olha só! Que atividade legal! Atividade sobre o nosso assunto de hoje. Olha aqui a bonequinha. Quem é que lembra o nome da bonequinha de cabelo vermelho com amarelo? Falante! O nome dela é Emília. Mas a Emília está diferente. O que é que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que é que está faltando? Está faltando o seu cabelo. Cadê o cabelo da Emília? Pede ajuda da mamãe para a gente fazer um cabelinho para a Emília, para ela ficar do jeito que da bonequinha que a Tia Carol mostrou. A mamãe vai providenciar pedacinhos de pano, ou pedacinhos de papel, ou pedacinhos de EVA, o que você tiver em casa. Nas cores amarelo e vermelho, certo? E aí a mãe vai passar cola com você e a gente vai colar para poder formar o cabelinho da Emília, para ela ficar bem bonita, do jeito que ela apareceu aqui. Olha aqui ela. Está aqui a Emília. Está bom? Quem vai fazer o cabelinho da Emília? Muito bem, quero ver. Tá? Bate a fotinha, ó. E coloca lá para a gente compartilhar, para a gente ver como vocês estão, se está tudo legal. Está bom? Bem bonito. E por hoje é só. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo!